Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leo procurado é comum, tem um é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Dolei de vagabundo Já ganhei do dopre, falaram que foi roubado Mas eu nasci roubado, ter capacidade isso não é esquisito Aí hoje eu também vou ganhar do JP Tipo o filme, é hoje o que o malvado vem tirar os favoritos Aê, cê não vai aguentar nada Porque cê sabe que você que é mau vagabundo Você é o JP, João Pedro, mas cê tá pro Pedro Antigo Por isso nessa batalha vai virar o Pedro II Eu vou ser o primeiro, Jorizinho é o terror Sabe que agora mano, aquece em caô Última rima que eu vou mandar Cê trombou o terrorzinho Os cara corta e eu não paro porque ninguém manda ele Eu sou o Trompe do Segundo Cê sabe é vagabundo Sou o Trompe do Segundo E te mato na demanda Mas eu sou marechal Espírito independente Então o povo é livre As margens do posto Ipiranga Aê, cê não pegou desse rio Cê tá ligando o JK Febril Faz o verso humano Tipo te matando Você não é fissile Você não é sombrio Ah, você falou que eu sou o mavado favorito Sabe que rima no CNPest Cê ganhou do dopre com essa rima Mas essa rima é do doeste Caso você não saiba Cê não tava aqui nas antigas, cuzão Só que eu faço o que é de verdade Sabe, mano, que essa é adequação Sabe por que que você vai perder? Agora cês são meus fregueses Batalhamos seis vezes E você perdeu as seis vezes Aê, família Aê, família Quem gostou das rimas do Iori Faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP Faz muito barulho Ô, caralho Grita alto pra um só, mano Barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulho pra rimas do JP Levanta uma mão e segura pro Iori, família Aê, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez mãos pro Iori, família Levanta uma mão e segura pro JP, família Um, dois, três Tá, levantar? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Mão de chuva E aí, quem que ganhou? JP 1x0, família Tem que guardar o seu número Eu tô no mó corrento Ele sabe odiar a batalha, eu tô no posto pior Tudo que vai, volta Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Sabe o que é engraçado, mano, desse cara aqui rimando agora que não tá na base J faz o verso, mano, quando cê me enfrenta, cê vai morrer igual kamikaze Sabe por que é que você não faz rima? Se é só maquiagem, cê passa uma base Cê ganhou do dopre, vai perder pro JP No Guarulhain, se perdeu na primeira fase Tá tirando, né, meu mano? Cê rimando agora é muito cuzão, rima é maloca J faz o verso muito pesado Tá ligado que aqui cê é pipoca Por isso que eu te mato, meu mano, dançando até o passinho dos maloca Não é freguesia do O, olha pra camisa, freguesia do Oca E aí, cê tá tirando, mano, você sempre perde porque cê é cuzão Pode bater até nesse peito porque eu faço fritalia na improvisação Sabe por que? Mano, que eu te mato agora aqui Rimando, cê é um cabaço Então rimando, mano, não vem com essa serpente de pombo Não é peito de aço Ele falou que fica dançando até no passinho do Romano Sabe que agora cê desce do salto Dança até o Romano Que eu sou maloca, que é só dedo pro alto Essa que você não pegou Sabe que cê é moleque Mano, cê tava no Guarulhain Acho que seu melhor resumo lá foi jogar os dreads Sabe que agora eu vou chegando aqui Sabe que é sem carro Cê falou de malvado favorito Até porque sua rima só amargou Ei, essa aqui cê não pegou Até porque você não é ficeleiro Eu sei que você é amargou Por isso que no rap serve só pra biscoiteiro E olhem lá que eu vou chegando agora Por isso que eu não falo de filme Porque a realidade é diferente Então por isso que eu não cito em nem filmes Sumemo, família Aê, por ordem de rima, certo Segundo round Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho Uou Cê quer isso? Cê quer isso? Para o JP Levanta uma mão pro JP, família Aê Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Treze Levanta uma mão e segura pro Iori, família Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze